Em videoconferência, o chefe do Fórum Eleitoral de Rolim de Moura, Evair Simão, explica como estão sendo realizados os procedimentos nesse ano eleitoral. Os serviços estão acontecendo pela internet. Nós estamos funcionando em trabalho remoto, não estamos fazendo atendimento presencial. Entretanto, todas as dúvidas que os eleitores têm, nós estamos sanando nos nossos canais de atendimento. Aqui é o e-mail, o telefone e principalmente o nosso WhatsApp. Se algum eleitor tiver alguma dúvida a respeito de alguma situação vinculada à justiça eleitoral, eu peço que envie uma mensagem de WhatsApp para nós no número 99915383. Vou repetir, 99915383. Pode mandar mensagem de voz, de texto ou ligar nesse nome que nós iremos atender. O nosso horário de atendimento é das 11 horas da manhã até as 18 horas. O prazo de transferência e revisão de títulos já expirou e alguns serviços estão disponíveis no site do TSE. O sistema já está fechado devido às eleições. O prazo final foi no dia 6 desse mês. Então, aquelas pessoas que, porventura, precisassem fazer transferência, revisão no seu cadastro, tinham até essa data limite. Então, não é possível fazer mais essas operações no cadastro eleitoral. Alguns serviços da justiça eleitoral, alguns, não vários serviços da justiça eleitoral, são disponibilizados no site do TSE. Se a pessoa precisar de uma certidão de quitação, uma certidão de crimes eleitorais, de filiação partidária, ver em qual partido ele está filiado, todas essas situações, é possível o cidadão acessar diretamente da internet sem necessidade de ir ao cartório eleitoral. Em meio à pandemia da Covid-19, muitos têm dúvidas se realmente ocorrerão as eleições nesse ano de 2020. A justiça eleitoral deixa clara que o calendário eleitoral será mantido até uma segunda ordem. O que nós podemos afirmar é que todos os prazos do calendário eleitoral estão mantidos. Então, aquelas pessoas que, porventura, queiram ser candidatos, participar do pleito eleitoral, devem estar atentos ao calendário eleitoral, não perder os prazos que lá se encontram. O calendário eleitoral pode ser acessado no site do TSE e na parte de eleições. Então, a dúvida que paira sobre a questão se vai haver ou não eleições, isso fica a cargo do Congresso Nacional, que é o órgão competente para resolver essa questão. Para a justiça eleitoral, todos os prazos continuam mantidos. Então, pedimos àquelas pessoas que têm algum interesse em participar, participar do pleito eleitoral, que se atentem para esses prazos. Então, pedimos ao passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo.